Diário de Santa Faustina A misericórdia divina da minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar a segunda parte do parágrafo 28 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina No dia seguinte, antes do meio-dia Percebi que a Madre Superiora ia para o refeitório E como este fica ao lado da cozinha E do quartinho de irmã, a Luísa Pedi a Madre Superiora que me acompanhasse ao quartinho da irmã Luísa E transmiti-lhe o desejo de Jesus A isso, respondeu minha Madre Não permito que a irmã use nenhum silício Absolutamente nenhum Se nosso Senhor der à irmã as forças de um colosso Então permitirei estas mortificações Pedindo desculpas à Madre Pois tinha tomado seu tempo E saí do quartinho Então vi nosso Senhor Que estava parado à porta da cozinha E disse a ele Mandastes que eu fosse pedir licença para estas mortificações E a Madre Superiora não as quer permitir Então Jesus me disse Estive aqui durante esta conversa com a Superiora Sei de tudo E não estou exigindo as tuas mortificações Mais a obediência Através disso Tu estás me dando uma grande glória E recebendo méritos para ti mesma Rezemos Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós